A CETESI vem monitorando de forma prioritária material particulado, que são aquelas partículas que atingem o trato respiratório. Nós conseguimos concluir a transferência da estação medidora que estava na ponta da praia para um bairro próximo ao Jardim Botânico, no sentido de mensurarmos 24 horas por dia a quantidade de partículas presentes naquela região. Os resultados obtidos até agora não indicam qualquer ultrapassagem dos padrões, de modo a trazer inconvenientes à população.